E aí, tudo bem com você? Professor Fabiano Pereira, mais uma vez por aqui, para a gente conversar um pouquinho mais sobre concursos públicos e sobre as atividades do seu cotidiano em geral. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto, que é um assunto que os alunos já me questionam há muito tempo, já me pediram várias dicas em relação a isso, e eu não tinha parado ainda para gravar um vídeo sobre esse tema, mas eu acho que esse vídeo pode ser muito útil para você, porque nós vamos falar sobre os grandes benefícios que você pode trazer para a sua vida de uma forma em geral, quando você acorda um pouquinho mais cedo daquele horário que você é acostumado ou é acostumada a acordar. E isso veio muito à tona depois que recentemente foi publicado o livro chamado O Milagre da Manhã. Esse livro vendeu milhões e milhões de cópias e fez muito sucesso, principalmente nas redes sociais. Pessoal, agora eu estou seguindo as dicas do livro, estou acordando mais cedo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e eu quero conversar um pouquinho mais, não sobre o livro em si, não sobre as técnicas que são ensinadas no livro, porque não tem nada de novidade, né? Tanto é que o autor faz muita referência a Tim Ferriss, ele faz referência a Tony Robbins, então são técnicas de programação neurolinguística que já vêm sendo aplicadas há muitos e muitos anos. O que ele faz é sintetizar isso e mostrar como é que você aplicando essas técnicas na parte da manhã, você vai ter um resultado muito positivo no seu dia a dia. E olha só, eu desde quando comecei a me preparar para concursos públicos, e isso já tem tempos e tempos, eu comecei a acordar 5 horas da manhã. Confesso que em alguns momentos eu acordei 4 e meia da manhã. Qual era a grande vantagem de eu acordar muito cedo para estudar? A grande vantagem de eu acordar muito cedo para estudar é que se eu estava sentado ali no máximo 5 e meia da manhã já estudando, quando chegava o meio-dia, olha o tempo que eu já tinha estudado. 5 e meia, 6 e meia, 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 10 e meia, 11 e meia, meio-dia. Meio-dia eu já tinha estudado 6 horas e meia. Eu já tinha praticamente cumprido a minha jornada de 8 horas diárias de estudos. Então isso me ajudava demais. Por quê? Porque principalmente na parte da manhã eu tinha uma tranquilidade maior, porque eu estava em casa. Durante um período eu fui para a biblioteca, mas assim, grande parte do tempo eu estudei em casa. Então quando eu estudava em casa, principalmente nesse período eu acordava muito cedo, porque as bibliotecas eram fechadas, né? Então eu tinha uma tranquilidade muito maior. Meus pais estavam dormindo, né? Na época eu morava com meus pais, ainda depois eu continuei estudando, mas já casado. Então assim, eu não tinha perturbação. Eu não tinha interrupções proporcionadas por terceiros, porque esses terceiros começavam a me incomodar, digamos assim, por volta de 8 horas, 7 e meia, 8 horas da manhã. Até ali eu já tinha estudado quase umas 3 horas. Então eu já tinha avançado bastante em relação ao conteúdo. Eu, eu sentava para estudar e começava a estudar. Confesso que nessa época eu não tinha muita prática de atividade física, neste momento que eu estou me referindo. As atividades físicas começaram a acontecer bem depois. Eu comecei a sentir muito corpo, né? Começou a doer, comecei a ter alguns problemas aqui em cima, né? Então eu tive que realmente voltar a fazer atividade física. Mas mesmo naqueles períodos que eu voltei a fazer atividade física, eu fazia logo no início da manhã. Por quê? Porque eu me sentia mais disposto ao fazer essa atividade física na parte da manhã. Então eu comecei a fazer atividade física desde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã eu já estava sentado estudando. Era mais ou menos 40 minutos, chegava, tomava um banho ali rapidinho, sentava e começava a estudar. Então no máximo 7 horas da manhã eu já estava estudando. Então eu já tinha feito uma atividade que pra mim era obrigatória, que era atividade física, porque realmente isso influenciava e impactava diretamente no meu resultado, na minha produtividade. Então de qualquer forma, a pior das hipóteses, 7 horas da manhã eu já estava sentado estudando. Esse era o bônus. Eu consegui atingir minhas metas muito mais rapidamente, consegui estudar num período que pra mim era muito mais tranquilo. Só que aí vinha o ônus. Qual era o ônus? Eu tinha que dormir mais cedo. Por quê? Porque se você acorda 4 e meia, 5 horas da manhã, e vai dormir 11 horas, meia noite, você vai aguentar isso até durante um certo tempo. Mas vai chegar um determinado momento que a sua saúde vai cobrar. Ela vai cobrar. A fatura vai chegar. Não, mas é só durante 3 meses, 5 meses, 6 meses. Tudo bem. Você sabe que é um curto período de tempo. Mas quando você não sabe qual é o tempo que você vai ter que fazer isso, que pode estender por anos, o preço pode ser muito caro. Então, se você acorda muito cedo, você tem que dormir mais cedo. Não vou dizer muito cedo. Você tem que se programar para, pelo menos, dormir umas 6 horas. 6 horas é o ideal. Para o concurseiro, eu penso que 6 horas é o ideal. Ah, mas eu preciso dormir no mínimo 7 horas. Tudo bem. Faça a análise direitinho. Durma às 7. 8 horas, eu já acho um pouco de exagero. Ah, mas os médicos recomendam. Tudo bem. Mas vamos analisar. Será que você não está num momento transitório, em que você precisa se esforçar um pouquinho mais? Você precisa estar acima da média? Durante esse período, você vai dormir um pouco menos. Quando você atingiu o seu objetivo, aí você aumenta o tempo de sono. Então, você vai se limitar durante o período, mas lá na frente você já sabe que vai retornar ao status anterior. Então, essa análise você tem que fazer. Porque se você faz essa análise, na prática você vai conseguir realmente entender e mentalizar que aquilo é provisório. Então, o desgaste físico, o desgaste emocional, acaba sendo bem menor. Então, vai acordar mais cedo? Durma mais cedo. Eu, Fabiano, utilizava uma ferramenta que para mim sempre foi muito, mas muito eficaz. Principalmente durante o período de estudo. Sabe qual era? Era aquele famoso cochilo depois do almoço. Ah, mas não faz bem para a saúde, ou faz mal. Eu estou dizendo o que eu fazia e o que para mim era muito útil. E é até hoje. Só não faço isso hoje, porque eu não tenho condições de fazer. Porque eu trabalho no tribunal de meio dia, né? Meio dia às 18. Então, não tem como fazer isso. Mas se eu tivesse, eu faria. Tanto é que nos dias que eu não vou trabalhar, no feriário e tal, eu faço. Porque aí eu me recupero, eu resgato as energias muito mais facilmente. Então, eu tirava um cochilinho ali de meia hora. Eu sempre comentava para não passar de meia hora. A gente tem até um vídeo no canal falando sobre isso, que depois que você passa de meia hora, a situação complica. Porque você já entra em um novo estágio de sono. E aí você já entra em um estágio mais profundo. E quando você se levanta, uma hora depois, você quer dormir a tarde inteira. Aí você sente falta de sono. Isso faz falta. E isso compromete a sua produtividade, porque você estuda o resto do dia com sono. Então, no máximo ali uns 30 minutinhos, porque parece pouco gente, mas tem um impacto gigantesco na sua performance. Para mim sempre foi assim. Se você ainda não faz, faça o teste. Pode ser que para você não seja útil, mas para mim foi muito útil. Estou só te sugerindo essa possibilidade. Então, eu tinha aquele cochilinho, que os espanhóis chamam de siesta, né? Na siesta, na parte depois do almoço. Depois, tomava um banho. Eu tinha que tomar um banho para acordar. Sempre foi assim. Tomava um banho e voltava à rotina de estudos. Quando eu não fazia atividade física na parte da manhã, então eu já tinha cumprido, por exemplo, ao meio dia, tinha cumprido 6 horas de estudos. Então, eu dormia, até umas 2 horas, começava a estudar. E quando era umas 4 e meia, 5 horas, eu praticamente estava parando de estudar. Às vezes eu estendia um pouquinho mais até 6 horas. Eu estava muito produtivo. Eu sentia que estava legal. Cara, que bacana. Hoje eu estou produtivo para caramba. Eu estendia. Sem horário para terminar. Eu estudava 12 horas por dia. Isso é possível, cara? Isso é possível. Eu estou dizendo 12 horas brutas, né? Isso é possível. Não é a prática. Não é normal. Não é saudável, talvez, todos os dias. 12, 14 horas. Mas isso é possível. Tá bem? Principalmente publicado e edital. Publicado e edital, você não tem muita escolha. Você tem que utilizar todo o tempo que você tem para estudar, para fazer revisões, para resolver questões, porque é a sua aprovação que está em jogo. Então, para mim, acordar mais cedo sempre foi um hábito e sempre foi benéfico nesse sentido. É lógico que no livro, O Milagre da Manhã, ele recomenda que você acorde e você já comece a implementar algumas técnicas de programação neurolinguística. você comece a implementar na sua rotina meditações. Talvez uma meditação guiada de 15 minutinhos, né? Você vai no YouTube e digita assim, meditação guiada. Então, já vai aparecer para você o que é meditação guiada, alguns vídeos. Você simplesmente parar durante 15 minutinhos e já fazer a sua meditação guiada logo no início da manhã. Você está se preparando para o concurso público? Então, já para logo no início da manhã e mentaliza a sua aprovação no concurso público. Faz uma ancoragem. Já comece a mentalizar como é que vai ser a sua aprovação, como é que vai ser o seu dia da posse, como é que você vai tirar a fotografia, o que você vai fazer para comemorar. Cara, isso é mentalização. Isso é imagem mental. Isso é ancoragem. Então, você já pode fazer isso na parte da manhã sem problemas, tá? Pode fazer. Você tem é que dosar o seu tempo para evitar o desperdício. Quando nós falamos em desperdício, eu chego no tal do celular. Aqui não é o momento de a gente falar sobre o celular. Mas o celular é um dos maiores vilões no que se refere ao tempo do candidato que se prepara para o concurso. Então, você tem que saber dosar a utilização do celular. Se você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é pegar o celular, pode ter certeza. Você não estará aproveitando o seu tempo da melhor maneira. Então, o ideal é que você acorde, já implemente as atividades matinais e celular é só no primeiro intervalo, lá por volta de 9, 10 horas da manhã. Você já estudou umas 3 horas depois que você vai acessar o celular para saber o que está acontecendo no mundo. Porque o mundo não acabou. Se o mundo tivesse acabado, alguém tinha te ligado para avisar. Olha, o mundo acabou. Você está sabendo, né? É por aí. Porque a gente tem aquela ansiedade, né? Aquela ideia de... Nossa, e se tiver acontecendo uma coisa muito grave, eu não estou sabendo. Aí todo dia você acessa o celular, fica lá meia hora, 40 minutos e percebe que nada aconteceu. Oh, morreu o artista tal. Cara, e daí? É porque eu assisti o programa dele. E daí? Isso não vai impactar a sua vida diretamente. Concorda comigo? Mas você é do mal, né? Eu não sou do mal. Eu estou dizendo a realidade. Você tem um objetivo muito maior do que essas coisas superficiais para você neste momento. Claro, né? A família de fulano que morreu, de ciclana que morreu, está sentindo, está realmente curtindo o luto. Mas você não. Você não. Você não pode se deixar impactar por isso. Você tem um objetivo a cumprir. Não, mas se for uma pessoa da família. Não, tudo bem. Pessoa da sua família. Pessoa do seu convívio. É diferente. Eu estou dizendo que às vezes a gente se impacta por algumas notícias que a gente não tem nada a ver com aquilo. Então para que você vai ficar perdendo tempo naquilo, naquela leitura, naquela notícia, naquele vídeo se aquilo não vai trazer nenhuma novidade para você. Nenhum benefício positivo. Então o celular, ele tem que ser dosado sim. Não adianta você acordar muito cedo e simplesmente deixar o celular furtar o tempo que você até então tinha obtido. Ficou claro? Depois a gente vai falar sobre isso com mais calma. Mas o objetivo aqui é só dizer, de uma forma geral, que é muito eficaz acordar mais cedo e dormir mais cedo. desde que você saiba exatamente o que tem que ser feito. Porque aí os resultados vão aparecer. Porque você vai cumprir os seus objetivos de estudo muito mais cedo. Vai ficar liberado para inclusive executar algumas outras atividades do seu cotidiano que estavam sendo deixadas de lado. E quando você acorda mais cedo, você tem menos interferências externas. Você está mais concentrado. Você está mais concentrada. Por exemplo, você já tentou estudar depois de trabalhar durante oito horas durante o dia? Chegar sete horas da noite e sentar para estudar? Cara, é um martírio. É um martírio, é um sofrimento, é um cansaço. É você lutando contra as adversidades a todo instante. Porque você tem um peso de oito horas de trabalho em cima de você. Talvez até mais. Então você não está com toda a sua intelectualidade, com toda a sua mentalidade, com todo o seu poder de memorização preservado. Não está. Então a sua produtividade automaticamente já cai. Então às vezes é muito melhor você acordar de madrugada, estudar uma, duas horinhas de madrugada, depois de trabalhar, chegou no trabalho e estuda só mais uma horinha, quem sabe duas, e vai dormir mais cedo. Por quê? Porque aí você aproveitou com muita intensidade aquele periodozinho da parte da manhã que vai ser muito útil no seu resultado final. Combinado? Tem alguma sugestão? Tem alguma dica? O que você achou do livro? Pode postar aqui, tá? Volto a dizer que o vídeo não era sobre o livro, mas era sobre o que eu fazia, até você entender como é que eu fazia e como isso foi útil para mim. Poste os comentários aqui, a gente vai evoluindo em relação a esse assunto, em relação a esse tema. Combinado? Boas estudos, a gente volta se falar em breve. Até mais.